Ah, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber, todos os dias, nem mais de um desejo, Tu és essencial, pra adiantar a minha vida, a Senhor Jesus, eu tenho sede de Ti, minha alma feia por Ti, Só me satisfaz, quando estou, julgo aos meus pés, eu tenho sede de Ti, minha alma feia por Ti, Ah, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber, todos os dias, nem mais de um desejo, Nem mais de um desejo, Tu és essencial, pra adiantar a minha vida, a Senhor Jesus, eu tenho sede, Eu tenho sede de Ti, minha alma feia por Ti, só me satisfaz, quando estou, julgo aos meus pés, Eu tenho sede de Ti, minha alma feia por Ti, só me satisfaz, quando estou, julgo aos meus pés, eu tenho sede de Ti, Minha alma feia por Ti, minha alma feia por Ti, só me satisfaz, quando estou, julgo aos meus pés, eu tenho sede de Ti, Eu tenho um ser humano, minha alma cheia por ti Abenciar o lindo amor que ele nos tem Eu tenho um ser de ti, minha alma cheia por ti Só me satisfaz quando estou junto aos teus pés Eu tenho um ser de ti, minha alma cheia por ti Abenciar o lindo amor que ele nos tem Tu és um ano de chão, única ponte de vida Tu és